Rebola de duvo gostosa pro seu vagabundo Boizinho soca com vontade na maldade Só botar da violeta na pressão Jogo rapidão, no meu paretão Brata no macete pra fazer a posição Tá ligado que o boizinho soca com vontade na maldade Só botar da violeta na pressão Que que é isso, chuga? Boizinho, o rei da brigadeira Boizinho, o joge Boizinho, o rei da𝉣 Yes, Boizinho, �. Boizinho, great I don't remember É massa viver isso aqui, não vou mentir não Quem é iludido com isso aqui não quer mais nada no mundo Não faz sentido Não faz sentido nenhum Quem? Quem? Os chineses? Os italianos Os italianos Os italianos Vou jogar futebol Quartas e sábados Ponto, não tem A mais, não Não é um acordo Eu vou e estou só comunicando Não quero extinção de saco Vou beber com os meus amigos Sexta-feira, sair do trampo, todo mundo vai beber Vou ficar no happy hour Depois venho pra casa ver o que faz Meu celular não pega mais Não vai olhar o whatsapp Não vai olhar rede social Porque o celular é meu e só eu mexo Tu acredita que ele falou isso pra mulher dele? Corajoso, né? Malandro, você é louco Cara, não faz isso não Melhor você nem andar mais com ele Companhia assim, melhor se afastar Não, você tá doido Tem cara que não dá valor, né? Não, não Ah, velho Falei pra ele, cara É Não é assim não Sei lá Pode contaminar, né? Pode Mano Meu Deus, eu estava esperando Peguei, mano Peguei, mano Deixa eu tomar uma aí Nossa, eu estava na seca, mano Botei minha moto lá em cima, Zé Vim voando Exercícios proibidos em qualquer academia Rosca onelateral com a invocação do mal Tríceps sarrada na polia Rosca suicídio com mordida alta Elevação pererélvica com anilha Passageiros sentados à direita terão uma bela vista do pão de açúcar Passageiros sentados à esquerda poderão ver os passageiros à direita vendo o pão de açúcar Um bom dia pra você Não sou um cavaleiro templário Mas Sempre que quiser Estarei disponível Para uma cruzada Você é da manga Eu estava no banheiro da escola E aí o menino mais lindo da minha sala Ele chega dentro desse banheiro Ele fecha a porta do banheiro E ele fala Eu quero te beijar Ele me tira da adeira de rodas Me bota em cima Capilha do banheiro E a gente entra nesse banheiro Eu, hein? Pera aí que eu vou te explicar como é que chega lá em casa Você desce na praça Aí você segue a rua da igreja Segue direto Tem o bar do Tatu Lá ele vende um torresmo Vende uma linguiça Se você quiser parar lá e comprar Aí na frente Tem uma arvinha Aí você vira à esquerda Aí você continua Depois tem uma casa amarela Que é do Tonho e do Zé Antônio Aí lá vende um queijo Tem um leite Se você quiser gastar um tiquitinho lá com ele Aí você segue em frente Aí você chega numa ponte Se você atravessar a ponte Aí você errou Você tem que voltar e entrar à direita Beleza? Melida, 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 melida Obrigado.